Música Fala rapaziada do canal Carro Vlog MG, tudo bem com vocês? Olha só, galerinha, hoje o que acontece? Eu estou fazendo um vídeo aqui hoje dentro da cidade, eu imagino que tem muita gente sentindo falta dos vídeos do canal Carro Vlog MG aqui dentro da cidade E eu estou fazendo um vídeo também para testar, eu praticamente quase perdi o meu equipamento de filmagem hoje Quebrou, eu tive que passar cola superbond nele e agora eu estou aqui, fazendo aqui esse vídeo, mas é para teste Para ver se ficou bom, então eu acho que ficou bom Já tem algum tempo que eu estou fazendo sempre reforma nele e vamos ver como vai ficar aqui Olha só, esse pessoal faz curva muito devagar, mas eu quero passar por aqui hoje Então, galerinha, vamos curtindo aqui o canal aqui, revendo Divinópolis Tem muito tempo que a gente não faz vídeo aqui dentro da cidade, né? Então, esse é mais um vídeo da série aqui, Divinópolis Vou passar para cá porque eu quero passar no outro caminho hoje, galerinha Então, eu quero mandar um salve muito especial para todos vocês que fazem parte do canal Carro Vlog MG Para todos vocês que curtem o nosso trabalho E um salve especial também para os nossos novos amigos, as pessoas que estão chegando no canal E vou fazer um convite para vocês Procure os vídeos antigos do canal que vocês vão perceber que tem muitas coisas boas lá no canal Entenderam? Procure lá os vídeos antigos O canal Carro Vlog MG Na época o canal se chamava de Carona com José Depois ele se chamava Estradas de Minas Mas, de qualquer forma, o nome não vai interferir muito O que vai interferir, mesmo que vocês vão encontrar ótimos vídeos antigos aqui do canal E eu fico muito feliz em você curtir um vídeo antigo Compartilhar com seus amigos e deixar nos comentários lá Salve José! O vídeo antigo realmente top, muito bom Eu vou ficar muito feliz Se vocês procurarem os vídeos antigos lá no canal E dão um salve lá pra gente Então, esse convite para ver os vídeos antigos, galerinha É independente se você é novo aqui no canal ou não Seja sempre bem-vindo E o convite é extensivo para todos do canal aqui Para assistir os vídeos antigos do canal Carro Vlog MG E é assim, galerinha Vamos nós aqui, ó Curtindo um sabadão aqui, início de tarde Indo embora pra casa e matando a saudade Revendo o centro de Divinópolis aqui Tá aí, agora a cidade de meia agora Então vocês podem observar que as luzes já estão acesas Eu acho bonito o vídeo feito assim Com as luzes da cidade acesa Não é bonito? Não é gostoso de se ver? Assim, olha só, o sinal já abriu aqui pra nós Só falta o pessoal andar, né? Galerinha, alguém lembra do vídeo que eu fiz por aqui? Esses tempos atrás? Ó, ó, alguém lembra? Alguém lembra do vídeo que eu fiz aqui? Ai, ai Aqui é o ponto crítico, galera Que eu falo com vocês Cuidado aqui porque tem Tem possibilidade de multa aqui, viu? Possibilidade de multa aqui Limite de velocidade aqui, quarentinha E aí E aí Ali é sempre tenso, galera, onde vocês viram aquele carro fazendo aquela manobra ali Para convergir à esquerda O que acontece? Tem alguns motoristas que eles param o carro, mas param ele ocupando a faixa da gente aqui A faixa de enrolamento normal E tem espaço para parar o carro ali sem ocupar a faixa, entendeu? Aí eu sempre fico tenso quando alguém vai fazer aquela conversão ali e convergir à esquerda Porque eu não sei qual vai ser a postura dele Se ele vai de fato parar da forma correta ou se ele vai parar com menos faixa, entendeu? Então eu sempre gosto de esperar um pouquinho para ele, para ver qual é a postura dele Olha que fuscão bonito Olha a luzinha de LED na frente Parolzinho de LED, fusquinha toda arrumada Galerinha, quem gosta de fusca aí dá um joinha Eu gosto Tenho vontade de ter um Mas fusca é assim né galera A gente não pode ter um fusca só né A gente não pode ter um fusca como o único carro A gente tem que ter um fusca Para dar um rolezinho no final de semana Essas coisas assim Se for pensar em um fusca como a única opção de carro Aí a gente, como dizem, torta o cabelo do bigode Não é bom não É bom a gente ter um carrinho igual eu tenho um Siena E ter um fusquinha para, para o lazer né E eu tenho vontade de ter um fusquinha ainda Mas ainda vai, vai demorar um pouquinho ainda Vai ser quando eu, só quando eu tiver condições de ter dois carros Manter o Siena Ou trocar o Siena por um carro melhor E ter um fusquinha como o meu brinquedinho de final de semana Fazer um rolezinho assim a tarde Aí a gente faz de fusca Galerinha, então um salve para vocês Estamos chegando aqui no meu ponto onde eu desejo chegar E daqui a pouquinho a gente volta a conversar Um salve e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto